O amigo e a amiga da Central 3 é bem-vindo e bem-vindo a mais um podcast Meio Campo. Eu me chamo Leandro e a mim, muito prazer, estou ao lado de Bruno Bonsanti, Matias Pinto, Leandro Stein, Felipe Lobo com uns probleminhas de entrada já já. Entra um convidado especialista que apresento já já, embora se você está vendo ao vivo já está aqui, estaladão, Pedro Asbeg, na sua tela. A gente vai passar a próxima hora, hora e pouco, falando sobre futebol, que é, consiste na arte de embaraçar a pelota no filó adversário, correto? Que é o nosso, só faltava a gente falar de outra coisa, o nosso esporte preferido. Seu esporte preferido, o número 2, é o basquete, correto? O do Bruno Bonsanti é sinuca e automobilismo, talvez? Tênis? Tênis, tênis. Hoje em dia o basquete subiu. O basquete está em segunda, terceira. A NBA não para de passar também, né? Eu ligo o YouTube e está na NBA. Não tem tempo inteiro, né? E o esporte 2 do Leandro Stein? E o esporte 2 do Leandro Stein? Tudo bem, minha amiga? Tudo bom. Assim, o basquete, na verdade, é meu esporte número 1 de acompanhar primeiro, né? Eu comecei a acompanhar antes basquete do que futebol, quando eu era criança, fruto de Michael Jordan. Mas acho que se fosse para colocar hoje, eu colocaria handball, porque é um esporte que eu gosto de acompanhar as competições. E eu gostava muito de praticar, né? Eu cheguei a disputar campeonatos estudantis, porque, enfim, como goleiro, vocês sabem, eu sou meio maluco. E gostava de tomar, de borrar. Gostava, gostava. Você usava saqueira? Usava. Coquilha, né? A famosa coquilha. É muito louco, né? Pensar que um dos principais textos, um dos maiores jornalistas do futebol brasileiro gosta mais de basquete. Foi isso que ele disse. E é goleiro de handball, que é uma coisa que, enfim, para mim, não entra na cabeça. Eu não desejo para o meu pior inimigo. A gente está vivendo uma data FIFA, uma data FIFA que tinha tudo para ser esquecível, como a maioria das datas FIFA são, quando não tem eliminatória e tudo mais, para a gente que é brasileiro, né? Mas acabou que ficou, está marcando, né? Realmente, a gente não vai se esquecer dessa data FIFA, porque véspera e antivéspera tem Dani Alves e Robinho. Depois tem a Leila que fala, depois tem o Danilo que fala, é chefe de delegação e capitão do time, falaram bem. Depois tem o Hendrick, agora tem o Vini Júnior, esse jogo que é um equívoco em Madrid, né? O conceito do jogo é um equívoco, mas a gente tem muito sobre o que falar, né? A gente tem como... Eu citei aqui seis pautas possíveis para a gente falar que se misturam com a data FIFA, o jogo infame que a gente vai ter em Madrid. A gente pode conversar mais lá na frente, a gente vai falar também, na segunda metade, sobre o que aconteceu em Wembley, sobre essa seleção brasileira, sobre se a gente tem como civilizar a seleção brasileira a partir de vitórias como essa que a gente, Brasil, conseguiu em terra inglesa. Antes disso, vamos falar com o Pedro Asbeg, ele é diretor... A contribuição, né, Matias, do Pedro para o audiovisual futebolístico é longuíssimo, né? É longuíssima. Geraldinos, Democracinho Preto e Branco, O Som das Torcidas, Dogão Calabresa e tantos outros. Pedro Asbeg, um homem do cinema e também do futebol e também da arquibancada, recebeu o convite numa trinca, né? UOL, Netflix e a direção do Pedro Asbeg, para produzir a série documental do Ninho. Cinco anos atrás, dez jogadores de futebol juvenis, né? Juvenis e até antes, não sei exatamente quando que vira juvenis, eu já me perdi disso, mas crianças, né? Pré-adolescentes e adolescentes morreram no Ninho do Urubu, CT do Flamengo e a gente tem agora na Netflix uma série, em três episódios, contando sobre tudo isso. A série está devidamente assistida, Pedro. Eu mando um abraço para você, já jogando a minha primeira pergunta. Primeiro dizer que tenho sido saudade também do amigo. A pergunta que faço é a seguinte, a gente vê, evidentemente ninguém do Flamengo fala, nem todas as famílias toparam falar, seriam dez famílias a falar, mas nem todas falaram. Mas quando a gente vê, por exemplo, eu assisti a série da Boate Kiss, né? Que é similar à série do Ninho. E na Boate Kiss eu percebi que as famílias tinham uma associação, elas se juntaram para ter uma voz uníssona. Eu senti falta disso na série Uninho. Eu tenho a sensação que as dez famílias não conseguiram criar um bloco uníssono para falar, para se defender juntas. Eu queria saber se essa é uma percepção equivocada minha. Como é que você sentiu? São dez famílias colocadas de maneira individual, né? Cada família com a sua dor e com a sua história. Mas elas dez juntas, o quanto existe isso, né? O quanto elas conseguiram se defender e defender a causa e a memória das suas vítimas juntas? Fala, galera. Obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui na Central 3 de novo. Já tinha um tempo que eu não participava de nenhum programa. Eu concordo contigo, Leandro. Acho que falta a esse grupo de pessoas representantes das dez vítimas fatais daquele incêndio uma união ali para se posicionar, para representar aquilo ali. Mas eu vejo muito como reflexo e resultado da tática que o Flamengo, a diretoria do Flamengo, usou para negociar os acordos de indenização com elas. Porque a Defensoria Pública, num primeiro momento, propôs um acordo rápido com o mesmo valor sendo pago às dez famílias. Porque se a gente está falando de vidas e elas não têm preço, não tem como a gente estabelecer um valor para uma vida, né? Você precisa minimamente dizer assim, bom, todas essas vidas valem a mesma coisa. Mas não foi isso que o Flamengo fez. Porque o Flamengo entendeu que, negociando individualmente, o Flamengo conseguiria reduzir o valor pago para cada uma delas. Então, a partir daí, a partir dessa divisão, a partir desse momento de pulverização, o Flamengo conseguiu também com que essas famílias se dissociassem, né? Elas existem como um grupo de WhatsApp, elas se comunicam, elas se trocam, mas eu acho que é muito... Esse é o máximo. E é muito triste, né? Saber que um movimento que já começa muito negativo, ao meu ver, né? É uma coisa meramente fria ali para calcular uma coisa, para negociar um valor, tem reflexo até mesmo no que diz respeito a tantas outras coisas, né? É, eu queria dar boa... Desculpa, pode ir, Stey. Não, eu queria dar boas-vindas ao Pedro e perguntar como é que foi a questão de contato com as famílias, né? Você, o documentário, acaba fazendo recorte em três famílias, e aí, no final do documentário, né, vocês explicam que nem todas as famílias quiseram falar, mas teve esse recorte principal. Eu queria saber um pouco como é que foi essa aproximação e também a questão das famílias que falaram, né? Porque, assim, a do Christian acaba sendo muito importante até pela situação, né? Por não ter aceitado um acordo, enfim, por toda a situação, até pelas expectativas que existiam ao redor do Christian. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, essa aproximação e, no final, o recorte, como ficou. Pois é, Leandro, foi um processo lento, como precisava ser mesmo, né? São pessoas que carregam dores, traumas e desconfianças, né? E o processo, então, se deu por conta de um coletivo, uma pessoa, na verdade, que faz parte de um coletivo chamado Flamengo da Gente, um grupo de pessoas que entendeu que aqueles familiares, aquelas pessoas precisavam de um acolhimento, que isso não viria ou não estava vindo e, infelizmente, nunca veio da parte do Flamengo. Então, esse coletivo tomou a frente e começou a prestar homenagens, fazer aquilo que os familiares esperavam dos dirigentes do clube. E passaram, então, a ter uma relação com essas famílias. Eu, felizmente, consegui me aproximar dessa galera e eles me ajudaram nesses contatos. Então, uma pessoa chamada Carlos Mota, esse cara foi incrível nesse processo do trabalho, ele entrava em contato com um familiar, a mãe ou o pai de um dos meninos que morreu, e dizia, explicava um pouco sobre mim, sobre o trabalho e dizia, olha só, esse cara quer falar com você, você pode, você quer e tal. E assim, o negócio foi andando e, claro, conforme eu conversei com a primeira, com a segunda pessoa, as seguintes já meio que ficaram mais fáceis, porque, como eu falei, o que une essas pessoas hoje é um grupo de WhatsApp. Então, às vezes, elas colocavam lá, olha, esse cara me procurou e tal. E era um momento em que eu nem podia abrir muito, eu não podia contar, estou fazendo uma série documental para a Netflix, era tipo, estou fazendo um trabalho. Então, era natural também que elas fossem ressabiadas e tal. E aí, eu fazia uma espécie de entrevista por telefone ou por chamada de vídeo. Depois, eu me organizei para visitar cada uma dessas pessoas nas suas casas. E, a partir daí, a gente, então, entendeu que não conseguiria filmar e entrevistar todas elas, e algumas também preferiram não participar. E aí, a gente escolheu essas três que, de alguma forma, representavam grupos diferentes, assim, entre si e de recortes mesmo, dentro ali do Brasil, vamos dizer. Então, a gente acabou indo com a Marília, né, mãe do Arthur, o Darley e a Leda, pais do Bernardo, e a Andréia e o Cristiano, pais do Cristian. Pedro, aproveitando o começo da sua fala, né, dessa sua aproximação com o Flamengo da gente, e lembrando de uma fala que eu ouvi há mais de dez anos, né, do professor Hilário Franco Jr., que é uma grande referência para mim, de que no primeiro simpósio internacional do futebol, ele disse que falta uma história crítica dos clubes de futebol no Brasil, né. A maior parte da produção intelectual relacionada ao futebol é para levantar o clube, né. Tem poucas produções que botam o dedo na ferida, que vão atrás, e geralmente são de pessoas que não torcem para o clube, né. Eu queria que você contasse para a gente como foi esse desafio, né, já que você já teve do outro lado também, você já teve produções exaltando o Flamengo, que é o seu clube do coração. É mesmo? Pois é. E como foi a recepção? Eu acredito. É, você me pegou disso. E como foi a recepção entre os flamenguistas, assim, né, entre teus companheiros de arquibancada, né, qual foi o feedback, assim, que você recebeu desde que a série foi lançada? Pois é, não foi fácil. Tinha essa carga extra mesmo, né, pelo fato de eu ser flamengo e de ser apaixonado pelo Flamengo, e por futebol, e pelo esporte, assim, né, de falar assim, cara, isso não é só um trabalho para a Netflix. Isso era uma coisa, tinha uma carga extra, e que me pesava também. Porque eu estava falando sobre uma coisa que me doeu muito quando aconteceu, né? Eu acho que qualquer um que pode imaginar a dor de perder um filho pode se colocar no lugar daquelas famílias. Mas eu acho que, particularmente, para quem torce para o Flamengo, aquela foi uma manhã horrível, horrível. Eram, assim, cenas que a gente nunca imaginou ver e, certamente, nunca mais quer ver. Mas, ao mesmo tempo, da mesma forma como a gente não deixa de ser brasileiro ou de ter orgulho do nosso país quando determinados governantes estão no poder, eu nunca questionei o meu rubro-negrismo. O que eu entendi é que eu precisava olhar para os responsáveis. Quem colocou aquele container ali? Quem foi responsável pela negligência absurda que houve ali várias vezes? Porque houve várias negligências. Não é que, ah, não, ali deram mole uma vez. Não, não. O Flamengo, entre tantos absurdos, o Flamengo contratou uma empresa para fazer uma auditoria interna. E o próprio Flamengo ignorou essa auditoria. Não é que o Flamengo ignorou o Ministério Público, o Corpo de Bombeiros, a Prefeitura, não. Então, assim, era uma série de absurdos. E aí, eu mesmo precisava fazer esse exercício de que, quando a gente fala o Flamengo, na verdade, são pessoas que respondem pelo clube. E isso, de alguma forma, me ajudou ali a, por um lado, entender que não era contraditório eu fazer esse trabalho e seguir amando o Flamengo. Eu precisava, inclusive, como torcedor do Flamengo, ir atrás e ir a fundo nessa busca de quem são essas pessoas, quem são os responsáveis, quem autorizou que aquele container ficasse ali, quem autorizou aquela estrutura, como ela estava ali, com grade, sem saída de emergência, sem sinalização, sem sprinkler a estar ali. Aquilo não nasceu da terra, né? Então, isso tudo, de alguma forma, até me motivou, sabe, Matias? De alguma forma, na minha cabeça, eu tentei inverter essa situação, que no início foi difícil mesmo. Pelo seu tom de voz, talvez você tenha até indicado a resposta na sua resposta anterior, mas durante o processo de produção do documentário, pesquisa, entrevistas, organização das informações, qual foi, assim, não exatamente um fluido de reportagem, mas a informação que mais te deixou surpreso ou impressionado ou indignado mesmo, né? Que você pensou, caralho, eu não acredito que eles fizeram isso ou não acredito que isso aconteceu. Pois é, eu acho que esse, assim, essa negligência, ignorar, né, esse relatório que o próprio clube contratou é um absurdo, mas para mim chamou muito a atenção uma muleta que representantes da diretoria anterior a que está no poder hoje, ou seja, a que ficou no clube entre 2013 e 2018, se apoia, que é, nunca recebemos notificações contrárias ao container. Sabe por quê? Porque, simplesmente, o Flamengo nunca formalizou a existência daquele container. Porque o Flamengo entregou uma planta dizendo que ali, naquele lugar onde dormiam dezenas de jovens, ficaria um estacionamento. Então, na cabeça de quem está fazendo alguma espécie de controle e tal, você fala, não, tem um estacionamento, eu não preciso me preocupar com o bem-estar de alguém morando ali, porque ninguém vai morar num estacionamento. Então, o Flamengo apresentou uma coisa, fez outra e hoje diz assim, não, mas a gente nunca recebeu nenhum tipo de notificação. Então, é claro, vocês enganaram, enganaram o poder público. Então, é uma soma, sabe, é uma soma de absurdos que eu fui, infelizmente, tendo que lidar e é muito revoltante, sabe? É revoltante mesmo. Eu sei que a maior parte das pessoas termina a série emocionada, e eu entendo, é muito forte, é muito emocionante, mas eu entendo também quem termina revoltado, com raiva mesmo, porque aqueles meninos poderiam estar aí jogando bola, sabe? Ou não, poderiam estar jogando bola, porque é parte do processo mesmo, natural, de quem faz base, chega numa determinada idade e fala, porra, não deu, não consegui, não virei, mas está tudo certo. Vai viver a vida e não morrer dentro de um container que nem deveria estar ali, né? Então, é uma mistura de muitos sentimentos, mas o de revolta é muito presente, sabe? E, viu, Bruno Bonsanti, o que você não sabe é que o Pedro Asbeg, enquanto produzia esse documentário, também fez trabalhos, por exemplo, com o Museu do Flamengo, né? O Museu do Flamengo que foi construído, parece que é maravilhoso. Eu fico imaginando como, em alguns dias de trabalho do Pedro Asbeg, ter as duas abas abertas, assim, no mesmo computador, né? Um trabalho que faz tão bem para o coração de um torcedor e o outro trabalho que machuca tanto. Posso dar uma palhinha sobre isso? Claro, por favor. Cara, teve uma situação que, para mim, foi muito triste, muito triste mesmo, porque logo depois do incêndio, o Flamengo separou um lugar dentro do museu, que então existia, e colocou ali as dez camisas com os nomes daqueles meninos. era uma forma de homenageá-los, né? Cada um vai julgar o tamanho dessa homenagem, mas, pelo menos, tinha alguma lembrança de que aquilo ali passou e que aquilo ali faz parte da história do clube. A história de um clube, ela se faz por vitórias e derrotas, alegrias e tristezas. A gente não está falando só sobre... Não, no meu museu só tem troféu e só quero vitórias. Mas esse museu foi fechado, foi então feita uma grande reforma, abriu-se um novo museu, e foi parte desse novo museu que eu fiz. Eu trabalhei no conteúdo audiovisual desse novo museu. E a primeira coisa que eu descobri é que num novo museu não haveria qualquer tipo de homenagem aos meninos. Da mesma maneira como o Flamengo, no Ninho do Urubu, inaugurou uma capela e não tem o nome desses meninos. Ou seja, é um processo de apagamento da história. É assim, vamos fazer com que as pessoas se esqueçam desse negócio. Então, voltando à pergunta do Matias, é isso. Ser Flamengo nesse momento também me dava gana de falar assim, não, espera aí, eu tenho a chance de fazer alguma coisa aqui para que essa história não seja apagada. Porque eu sou tão Flamengo quanto os caras que dirigem o clube, sabe? Então, se eles podem tomar decisões que, infelizmente, eu não posso controlar, também vou fazer de tudo para que eu possa, com o meu trabalho, fazer coisas que eles não possam controlar. Pedro, o Felipe Lobo não está aqui nesse momento por problemas técnicos. Ele acabou de escrever para a gente em off a pergunta. Essa sua resposta, de alguma forma, ele queria saber sobre a relação com o clube e tudo mais. É muito louco que não é que foi um ano neutro, né? Não é que era um ano normal, um ano comum da vida do Flamengo, não. Era o ano de troca, de uma troca de presidentes muito intensa e de um momento do futebol, da parte econômica do Flamengo, né? Esse momento coincidir com o Flamengo de 2019, com tudo que veio na sequência, só aumenta a carga da história. Que eu, Pedro, para a gente fechar aqui contigo, se me perguntassem, eu responderia assim, a minha crítica, né? Eu falaria, não, eu acho que está cedo. Eu acho que essa série deveria levar um pouquinho mais de tempo para ser feita. Pensando na parte historiográfica, jornalística, do acontecimento. Mas enquanto as famílias, e ainda tem família brigando por direito e tal, acho que coube bem cinco anos de espera para um material desse ir para o ar. Eu me recordo de ter falado para você, Pedro, quando eu assisti a primeira vez, quando foi ser lançado, né? Eu falei, o meu desejo nessa série é que o Landim e o Bandeira, e os seus iguais ali, né? Tenham vergonha de assistir junto da família. Queiram assistir sozinhos, porque vai dar vergonha de assistir ao lado da esposa, da filha e do filho. Eu fiquei satisfeito, né? Eu acho que esse meu desejo foi satisfeito. No entanto, a pergunta que eu te faço é a respeito do não, né? Porque quando o Flamengo não fala, nem o Landim nem o Bandeira falam, o cineasta, o diretor de cinema, tem uma escolha. Eu queria entender qual foi a sua escolha de linguagem para explicar para a gente que eles não falam. Porque uma coisa é a gente colocar só no fim, né? Assim, ó, o Flamengo foi procurado, evidentemente, e não respondeu. Outra coisa era, por exemplo, mostrar a você, Pedro Asberg, ali com o celular, assim, na mão, e falar, ó, não me atenderam, né? Eu queria saber um pouquinho como é que foi a escolha de passar para a gente o não do Flamengo. Caramba, muitos assuntos, hein, Leandro? Eu acho que esse ponto em particular, ele afetaria uma linguagem mesmo da série. Eu não sou personagem dessa série. Você não ouve a minha voz, né? Tem trabalhos em que o diretor ou a diretora participam de alguma forma. O Michael Moore é talvez o maior exemplo, né? Nos filmes dele, ele é um personagem dos filmes. Tem outros realizadores que você, pelo menos, ouve as perguntas que eles fazem durante as entrevistas. Ou até mesmo esse tipo de situação, como você descreveu, né? De se colocar ali numa determinada situação e vamos ver o que vai acontecer agora, e tal, blá, blá. Isso nunca foi, para mim, uma opção. Então, eu nunca considerei isso. O que eu sempre entendi é que eu não ia deixar de colocar o contraditório, né? Então, a gente tem, por exemplo, um promotor de justiça que fala o Eduardo Bandeira de Mello vai ter que dizer se ele assinava documentos sem ler ou se ele está mentindo, porque ele está dizendo que ele não sabe de nada, mas tem um documento com a assinatura dele. Então, ele tem que decidir o que está acontecendo. Ele pode dizer que ele assinou, mas não sabia o que estava assinando. Ou ele vai ter que admitir que ele sabia e depois disse que não lembrava, não sabia. Eu não vou abrir mão disso porque o Eduardo Bandeira de Mello não quis dar entrevista. Agora, é claro que eu adoraria tê-lo no trabalho para que ele pudesse se posicionar e ter um trabalho mais completo. Mas ele participou de um processo de negociação longo, né? Passamos. E, no final, depois de ler as perguntas que eu gostaria de fazer para ele, ele abriu mão. Ele falou, não vou participar. Então, isso também não deixa de ser uma forma de se posicionar, né? Eu adoraria ter entrevistado o Landim, o Dunsch, o Belote, o Vrobel, o Bandeira, pessoas que fizeram parte daquilo ali, né? Mas, em nenhum momento, eu falei assim, não vou tirar o pé, não vou deixar de usar coisas que eu acredito que são relevantes para contar essa história, porque essa pessoa não está... Eu dei todas as chances. Tudo, tudo. Falei, olha, a entrevista não é ao vivo. Você vai poder repetir quantas vezes quiser. Se quiser, eu te mando as perguntas antes. Você pode ir com o seu advogado do seu lado. Tudo, tudo. Isso foi oferecido. Então, assim, também, né? Agora, para participar de entrevista... Festiva? Aí a galera, pô, na hora topa, né? Mas tudo certo. Assistam a série Oninho no Netflix, a famosa locadora vermelha, como diz Matias Pinto. Eu falei antes do ar para o Pedro, assim, 20 minutos de conversa, se passar um pouquinho, tal. E aí, quando dá 16, 17 minutos de conversa, eu faço a pergunta mais prolixa. Que é para mostrar que é assim, ô Pedro, eu falo uma coisa, mas na hora, na verdade, é só para a gente ter um parâmetro. Eu não sou tão carrasco, assim, com horário. O dia que eu sair daqui, o Matias assumir, o podcast meio campo, os podcasts vão ter 3 horas e meia, 4 horas, porque o Matias não sabe falar, não. Quando eu substituo o Yamin na... O pessoal pode fazer um levantamento aí. Quando eu substituo o Yamin na condução, o programa passa, né? De 1 a 1 hora e 15, fácil. Pedro, te agradeço demais pelo tempo, pela atenção, e a gente se encontra numa próxima produção audiovisual, ou por aí. Valeu, meu irmão. Eu agradeço muito a vocês todos, pelo espaço, pelo convite. Eu adoraria poder falar sobre o Paquetá e o João Gomes dominando o meio de campo da seleção brasileira, sobre essa seleção que está vindo aí para... Porra, não vai sobrar ninguém. Até Pedro e Gerson vão entrar daqui a pouco, vai ficar feio aí a coisa. Adoraria bater papo, sou ouvinte de vocês, então eu adoraria participar, mas é isso. Me recolho aqui, muito feliz com o convite, muito feliz com a chance de conversar e ouvir vocês. E é isso, assistam o Poninho na Netflix. Valeu, galera, obrigado. Valeu, valeu, Pedro. E não falaremos, porque a gente não está preparado para falar do Gabigol, né? Porque aconteceu agora, em cima da hora. A gente não sabe, não deu tempo nem de ler o que aconteceu. Mas, gente, anti-doping, tem que mostrar o pipi. Não pode esconder o pipi, né, Gabigol? O Gabigol também gosta de um... De um forfé. Um problema onde poderia não ter, né? Poderia não ter um problema. Poderia só fazer o anti-doping e estar tudo certo. Como, aparentemente... Valeu. Valeu, Pedro. A questão não é o resultado do anti-doping. A questão é ele ter dado... Ficou ambíguo, né? Não dá para ter clareza que foi, de fato, a urina do Gabigol, que o Gabigol colocou no potinho de urina. Renan Silva, um abraço. Gladson Rafael, um abraço. Lucas Monteiro, Matheus Cremonese, Fernando Cesarotti, um abraço para você. Valentim Raffo, também conosco. O Jefferson Oliveira. E eu queria mandar um abraço especial para você, Mike Costa, sempre presente. Fez um desabafo aqui em algumas mensagens. Mike, nós estamos juntos. Não se esqueça que a biografia é longa. Dá tempo de fazer muita coisa e de se desapontar e se encantar e se desencantar e se encantar de novo. Se desencantar e se encantar... Você está na frente aqui de algumas pessoas que são exemplo vivo disso. Pessoas que se encantaram, se desencantaram, estão aqui encantando. E a gente vai em frente. Vamos falar de seleção brasileira, gente? O time do Brasil, com a estreia do Doreval Júnior, como eu falei agora no começo, né? O time do Doreval Júnior entrou em campo com desconfiança, com vozes de Leila e de Danilo repercutindo, vozes do próprio Doreval também repercutindo negativamente, com Dani Alves e Robinho e todo o caso extrapolando a pauta do futebol. Eis que entra Hendrick no segundo tempo, 17 anos, e faz o gol que Vini Júnior, que só tem 23, e às vezes a gente esquece desse detalhe, né? Tem só 23 anos. Perdeu três gols na partida, né? Aquele foi o terceiro gol que ele perdeu e dava para fazer, mas o Brasil ganhou em um Wembley. Felipe Lobo, meu abraço para você. Espero que você esteja bem e quero começar te ouvindo, porque afinal de contas ainda não te ouvimos no podcast de hoje. Salve, salve, amigos. Espero que não tenha problemas aqui. Minha conexão está um pouco instável, mas muito bom ouvir a entrevista do Pedro e reforça a recomendação da série. Essa coisa do Hendrick, eu fiquei primeiro decepcionado com a escalação. Eu sei que já estava bastante antecipado que seria aquela escalação, mas eu tinha uma esperança que não fosse. E muito porque se sabia que o Richarlison não tinha condições plenas, pelo menos, ele ficou no banco. Então eu esperava que o Hendrick jogasse. Eu acho que existe um exagero nas críticas ao Rafinha. Eu entendo que as pessoas fiquem com um ranço dos jogadores que não performam na Copa. Não tem um desempenho. Mas tirando essa parte do ranço, eu entendo que não era a melhor opção colocar Rafinha, Rodrigo e Vinícius ali. Ainda que o Rodrigo não tenha sido o centroavante ele jogou de uma maneira diferente. E eu acho que isso prejudicou um pouco o funcionamento do time. Então eu vou começar por essa, que é uma crítica minha. Já o Dorival, na primeira escalação, eu achei a escalação ruim. Nesse ponto, especificamente. As outras coisas eu acho, eu poderia até fazer diferente, mas esse é um ponto que eu acho que prejudica o funcionamento do time mesmo. Mas, por outro lado, acho que uma ideia que o Dorival trouxe foi interessante. O meio campo é um problema do Brasil há bastante tempo, por várias razões. Primeiro era porque o Casimiro jogava sozinho, marcando. E depois, mais recentemente, pós-Copa do Mundo, o Casimiro não estava funcionando tão bem. E agora eu acho que ele montou um time, desenhou um time que me pareceu uma boa ideia. Independente dos jogadores em si, que eu acho que até vai mudar para os próximos jogos e na Copa América, mas a ideia de ter, digamos, um triângulo mesmo de meio campo é interessante. Porque na Copa, a gente falava do Neymar recuar como meio campista, mas ele é um meio campista com a bola. Porque sem a bola é um atacante. E no fim, era um 4-2-4 várias vezes o Brasil. E isso é um problema, a gente já falou. E eu acho que o Paquetá, o João Gomes, o João Gomes dá muita disposição física, ele cobre muito espaço. No Flamengo era assim. No Flamengo era assim. Ele ajudou várias vezes o Flamengo a se equilibrar em campo, porque ele é um cara que cobre uma faixa de campo enorme. E o Paquetá é um jogador que tem jogado muito bem há muito tempo. Era esperado que ele fosse bem. E o Bruno Guimarães, até jogando por vezes como 5 mesmo, não só a camisa que ele vestiu, mas a função, também achei que foi bem. Então achei que o Brasil tinha meio campo, que é uma notícia. A gente não tinha meio campo há bastante tempo. Isso eu achei bom. E a minha expectativa era que o Hendrick entrasse no segundo tempo. Mas no intervalo já. E demorou um pouco mais. Mas eu espero que ele seja titular no jogo contra a Espanha, porque não funcionou o ataque do primeiro tempo. Embora tenha tido boas chances, o Brasil jogou bem o jogo inteiro. Mas eu acho que pode funcionar melhor se tiver o Hendrick lá. E eu entendo a coisa de segurar um menino, 17 anos, blá, blá, blá. Eu entendo. Mas nessa situação que ele é o jogador que tem a característica que o time está precisando, e você convocou um outro cara que está meia boca, em termos físicos, então tem que pôr ele para jogar, né? Vai fazer o quê? Vai ficar improvisando para fazer o time não conseguir se acertar? Então a minha expectativa é essa. E ele é impressionante também como o Hendrick consegue criar fatos históricos, né? Ah, jogador jovem, mete gol no Wembley. Aí a foto que aparece, ele colocaram uma This is Brazil, né? Imitando o Velozes e Furiosos, né? E ficou muito bom. Então é impressionante como esse menino é bom de fazer história, né? Me parece que o Dorival fez o simples no começo, no primeiro jogo. Era exatamente isso que ele tinha que fazer e acho que fez bem, né? Eu acho que esse simples, ele também encaixa no... contra o estilo de jogo da Inglaterra, que é um estilo de... uma posse de bola muito paciente, às vezes bem lenta, principalmente quando você está sem alguns dos principais jogadores que dão mais velocidade, que dão mais verticalidade para o jogo da Inglaterra, como o Harry Kane, que é o cara que recua e faz o papel de camisa 10, ou o próprio Saka, que é um cara, uma flecha, né? que sempre entra muito bem pela direita. O próprio meio-campo sem o Henderson, sem o Alexander Arnold, sem o Calvin Phillips, que faz tempo que não joga bem pelo clube, mas tem uma boa história pela seleção brasileira, pela seleção inglesa. Então me parece que nesse encaixe de estilos um pouco diferentes, porque o Brasil jogou mais para contra-atacar, né? Mais para jogar de um ataque um pouco mais objetivo. As principais chances do Brasil saíram de acelerações. E acho que isso pegou muito bem a uma defesa da Inglaterra que estava jogando com, às vezes joga com três zagueiros, né? Mas ultimamente tem jogado mais com dois, e não é uma defesa muito rápida, né? O Stones e o Maguire. Então acho que por mais difícil que tenha sido que seja um jogo contra a Inglaterra em Wembley nesse momento, por uma seleção brasileira em início de trabalho, eu acho também que o encaixe acabou ajudando também. O Brasil soube jogar bem dentro desse cenário que a partida apresentava, e acho que foi o melhor time, né? E aí dentro da expectativa que a gente tinha para esse jogo e para essa dupla de amistosos difíceis contra a Inglaterra e a Espanha fora de casa, ficou muito melhor do que a encomenda, né? Acho que dificilmente poderia ter saído um resultado melhor, não um resultado do jogo em si, mas um resultado geral da apresentação do Brasil em Wembley, ainda mais com o gol do Hendrik, né? Que simboliza muito também o futuro, simboliza o que vem pela frente da seleção brasileira. É, e assim, dentro desse estilo de jogo mais simples que o Dorival Júnior fez, ele conseguiu aproveitar também vários elementos, né? Assim, a disposição do que tinha. Por exemplo, uma coisa que a gente discutiu até na convocação era em relação às opções nas laterais. Os laterais foram mais conservadores, mas isso até aproveita um pouco a característica do Danilo, que é um lateral que vem jogando de zagueiro nos últimos tempos na Juventus, né? Sobre o meio campo, por exemplo, concordo com o Lobo em relação isso das opções, né? E até acho que uma das virtudes desse meio campo atual do Brasil, né? Dos diferentes encaixes que o Brasil pode ter é o lançamento em profundidade. E isso casa também com características dos jogadores de frente, dos pontas, do Vinícius Júnior. Então, acabou sendo uma arma recorrente do jogo, né? O lançamento, buscando principalmente o Vinícius Júnior, mas não só ele, isso acabou abrindo caminhos para o Brasil, né? O Brasil tantas vezes acabava marcando do meio para trás, mas também aproveitava certa disposição, mobilidade dos jogadores da frente para tentar pressionar os zagueiros da Inglaterra e forçar alguns erros, né? O próprio Maguire teve um lance ali que acaba quase entregando para o Rafinha. Então, acho que nesse simples que o Dorival Júnior fez, ele conseguiu aproveitar a característica de vários jogadores e assim, no geral, individualmente, se a gente for considerar a atuação do Brasil, pelo menos uma nota seis e meio, sete para cada jogador, inclusive para os estreantes, né? Muitos estreantes lidaram bem com a missão, conseguiram fazer um jogo bom ou pelo menos correto, e isso acabou sendo uma grande vantagem para o Brasil. Também teve certos diferenciais, né? O Pedro elogiou o Paquetá e, de fato, o Paquetá foi muito bem, né? Empuxar a bola, chamar a marcação muitas vezes. O Paquetá tem essa condução em espaços curtos dele que é muito boa, né? Para conseguir girar o corpo, para conseguir limpar a marcação. Isso acabou sendo uma vantagem do Brasil também que funcionou e dentro do que estava à disposição do Dorival, dentro desses mecanismos, o Brasil foi muito bem e conseguiu um baita de um resultado, né? Ainda que o Bento tenha feito boas defesas, a quantidade de chances claras que o Brasil teve ao longo da partida foi maior e isso consolida, né? Com esse placar, esse 1x0 que até, em certos momentos, deu a impressão de que poderia ser mais dilatado, né? Por algumas outras chances que o Brasil teve, bola na trave do Paquetá, aquele lance do Hendrik no finalzinho, né? O último lance do jogo em que ele se precipita um pouco na hora de definir e o Pickford que vem de uma grande temporada faz a defesa. Então, no geral, vários pontos positivos em relação ao Brasil, né? Quero mandar um abraço para a Laura Fia, quero mandar um abraço para o Arthur Ripka, que sacou uma referência aqui no que o Lugo disse, e o Bruno Rodrigues. Quanto tempo, Bruno? Um abraço para você. Ele não está mais entregando, não está conseguindo, né? Colocar os tostões. As nossas lives vão voltar a ter o famoso superchat ali e tudo mais. A gente está recomeçando, reconstruindo, a gente ainda não tem mais a verar de ter. A seleção brasileira não teve dó do Beringa, né? Fez a... Parou o jogo como na realidade? Jogou como se joga muitas vezes no futebol brasileiro e o time do Dorival, times do Dorival já fizeram isso a valer, né? Que é assim, perde a bola, mata a jogada. Perde a bola, mata a jogada. O futebol brasileiro é mais mastigado que o europeu, em parte, porque basta você ter um desnível técnico, um time mais favorito jogando em casa, e esse expediente é muito usado, né? Que é o... Faz a falta primeiro e pensa depois. O Brasil fez bastante falta se colocou num risco por causa dessas faltas tomar muito a bola aérea, a Inglaterra é forte na bola aérea, quando o Maguire vai pra área de ataque é um perigo, mas acho que era melhor isso do que deixar o Bellingen carregando a bola e o sacar em velocidade no mano a mano, isso o Brasil conseguiu de fato, dadas as circunstâncias, acho que tá certo. Foi parte da estratégia de jogo do Brasil que acabou funcionando. Agora, Omati, você sabe que eu bato bastante na tecla, insisto e vou continuar insistindo na ideia de que a seleção brasileira tem como conquistar o público de novo. Eu acredito que eu não seja nem maioria, é uma minoria das pessoas que pensam igual eu, eu vi a final da Copa do Mundo na Argentina, a gente sabe como funcionou na Argentina, a gente sabe como 15 anos atrás funcionou no Uruguai também e eram dois exemplos aí de seleções que passaram pelo pior, né? O Messi, antes de ser o Messi que a gente tem hoje na seleção, o Messi passou pelo pior a ponto de sair da seleção. Mais de uma vez. Mais de uma vez. De falar que não queria mais. E a gente tem condições, cara, porque a juventude é muito boa, a gente tem como lapidar, como não desgastar e para não desgastar a gente tem que entender que daqui seis anos o Hendrick vai ter 23 e se ele ficar mais os próximos seis anos tendo que, tomando pancado o tempo inteiro a cada coletiva, cada coisa que fala, cada coisa que sai, está desgastando muito rápido e eu falo isso porque hoje o Vini Júnior chorou na entrevista coletiva, disse que já não é mais tão feliz com o futebol, já não sente mais tanta vontade de jogar como já teve um dia e diante de tudo isso que a gente passou nessa data five que a gente já vem passando, os desaforos que a gente passou ao longo de 2023 com o Ramon, essa maluquice que foi o Diniz, tudo que o Neymar tem representado ele parece que faz questão de fragilizar ainda mais a imagem que ele tem e vincular essa imagem fragilizada com a seleção brasileira. Eu queria te ouvir sobre o choro do Vini Júnior, sobre o que representa o Vini Júnior, sobre o Vini Júnior enquanto uma possibilidade de um Brasil que é uma seleção que dá alegria de ver, uma seleção que faz a gente querer estar junto. É curioso, porque a atual geração da seleção brasileira, que deve jogar duas, até três Copas do Mundo juntas, mantendo esse ritmo, consegue transformar o Real Madrid num time simpático, aos olhos do grande público. E é impressionante como até vozes progressistas, ditas progressistas na Espanha, por conta desse ranço acumulado em relação ao Real Madrid, que é o maior representante do establishment castelhano, nessa situação não consegue mostrar empatia com o Vini Júnior, que é alvo, virou vilhaça quase desde o momento que ele pisou na Espanha, que ele se tornou uma realidade, se tornou um jogador de alto nível no Real Madrid, porque passou também por muita desconfiança no começo, uma das maiores contratações da história, tão jovem, algo que, infelizmente, deve acontecer com o Ente, que também, assim que chega a capital espanhola, e, enfim, justamente nesse vazio de representação da Confederação Brasileira de Futebol, que, mais uma vez, marca um amistoso com a Espanha contra o racismo, e a gente faz até a piada, sempre, que um amistoso contra o racismo a Espanha representa o racismo, não que o Brasil também não tenha suas questões, mas, assim, a gente critica como isso é normalizado na Espanha, e já trouxe em outras oportunidades que até pelo próprio passado colonial da Espanha, que não participou da partilha da África, então, é um país que tem menos convivência com pessoas afrodescendentes, e isso se torna uma coisa estranha aos olhos da opinião do senso comum espanhol, enfim, por exemplo, os debates que aconteceram na França, no Reino Unido, que já estão mais maduros, a Espanha parece que está no século passado ainda, é uma cultura do final do século, dos anos 90, está muito atrasado, e só fazendo um paralelo é algo aqui do lado, na Argentina, é muito similar, justamente porque não tem essa convivência diária, é uma população muito minoritária e invisibilizada nesses dois países, então, o choro do Vini, eu acho que, e o próprio desencanto dele com o futebol, com a ocupação dele, mostra que ele está completamente desamparado, seja pelo Real Madrid, seja pela situação brasileira, e é sempre ele botando a cara, apanhando, e claro, não aguenta, é muita cobrança para uma pessoa tão jovem, mesmo se fosse mais velho, estaria calejado também, então, sei lá, o mínimo que a gente faz é apresentar a nossa solidariedade ao Vini, mas é um absurdo, novamente, um amistoso desses acontecendo, e o discurso do atual presidente da CBF, que a gente não sabe também até quando vai ficar, mas que, inclusive, joga a questão racial quando é do seu interesse, se autodenomina o primeiro presidente negro da CBF, mas é tudo bravata, não tem nenhuma questão séria nesse debate propositivo que a CBF proponha, é uma questão, enfim, apenas retórica. É, foram, o Vini até citou, que fez várias denúncias no ano passado, se não me engano, foram dez na temporada passada, denúncias de ofensas racistas contra ele para a La Liga, e pouca coisa ou nada aconteceu, e ele falou também que isso é uma das coisas que é o que deixa ele mais frustrado. O que me pegou nessa entrevista é que a gente vê o Vini Júnior jogar todos os fins de semana, e muitas vezes, como no Retorno à Mestalha, jogar de cabeça erguida e encarando os caras de novo, e até provocando bem, essa provocação boa para os racistas que perseguem ele, mas isso tem um peso, não é que o cara faz isso, não é que isso não custa ele, isso custa ele também, não é que é natural ele ter que todo fim de semana, além de ser o que já é um peso gigantesco, que é um dos principais jogadores do Real Madrid, que é um dos maiores clubes do mundo, além de toda a responsabilidade que ele tem como um garoto de 23 anos que talvez tenha que, né, que é a esperança da família de ser o jogador do Real Madrid, o grande craque futuro da seleção brasileira, ele ainda tem que ser o, sabe, um dos líderes da questão racial no futebol todos os fins de semana, e parece que a junção de tudo isso está sendo um pouco demais para ele, e é natural, não é um filme de crítica, é assim, é muita coisa mesmo para colocar nas costas de um garoto de 23 anos, e aí arma-se esse amistoso, colocam ele ali, e aí ele chora, né, e aí ele estoura, ele, né, até não foi nem um negócio super, mas ele sentiu, né, ter que ser esse porta-voz tantas vezes que ele até disse na entrevista que foi escolhido, né, para ser um dos garotos propagandas, essa causa no futebol, e acho que bom casting, mas eu tenho certeza que ele não se propôs a isso, né, que ele não, se ele pudesse escolher, ele preferia só jogar futebol e não ter que ficar combatendo racistas todos os fins de semana, mas uma vez que essa responsabilidade caiu sobre ele, ele está fazendo um trabalho exemplar. ele sabe, né, ele sabe que o jogo é sobre ele, ele sabe mais do que ninguém, então, não é o tipo de jogo que, para ler na biografia daqui 20 anos, 30 anos, pode ser legal, mas não é legal de viver, não, esse não é o tipo de jogo que, para o qual o Víder Jr. deveria ser exposto, não. Diego, Roberto, um abraço para você, Doug e Santiago, valeu também, Raimundo Braga, Augusto Seixas, Heitor Gomes, eu entendi errado a mensagem do Bruno, beijão para você, Bruno, a leitura dinâmica aqui, valeu companheiro, Stein, eu estou ficando maluco, eu fico com vontade de sair nu na rua, às vezes, em chamas, como diria Douglas Seconello, sair, e a última foi essa informação de que a Alemanha vai jogar a de Nike daqui a algum tempo, aí eu parei, como diria também José Trajano, aí eu parei, já basta a França jogando de Nike, aliás, que uniforme lindo da França, achei um uniforme maravilhoso, a Nike acerta quando quer, quando quer acerta, os dois uniformes ali, esse Alemã e França foi, Alemã e França, ambas com o kit completo, titular, é uma estética maravilhosa, a seleção da Alemanha está deixando a gente confuso, Leandre Stein, queria te ouvir sobre esse que acho que é o grande amistoso da data FIFA, tem o Brasil e Inglaterra ok, tem o Brasil e Espanha ok, tem outros jogos grandes ok, Argentina e El Salvador ok também, porque a Argentina largou, a Argentina está em turnê de título, está tudo bem também, é o Globo e Tiotel, a Argentina quer tirar onda, está certo também, mas eu acho que pela proximidade da Eurocopa e também pela rivalidade, pelo momento da Alemanha que cedia a Eurocopa e parece que ainda continua fazendo testes, parece não ter respostas ainda, ter jogado tão bem contra a França como aparenta ter jogado, é uma notícia e tanto, queria te ouvir sobre a Alemanha e França. A Alemanha sim, se a gente elogiou o Dorival Júnior sobre fazer o simples e aproveitar a potencialidade de alguns jogadores, acho que isso pode se aplicar um pouco ao William Nagelsmann nesse momento, porque também sentiu uma Alemanha que foi mais correta, uma Alemanha que tem problemas até parecidos com o Brasil em certos sentidos, pensando em certa lacuna na lateral, uma discussão sobre o meio campo tantas vezes posto, enfim, sobre quem é o homem de referência e nesse jogo a Alemanha acabou fazendo bem, nessa construção de time, nesse aspecto mais básico do jogo, a Alemanha foi bem para ter o controle sobre a França, um controle que no placar se expressou muito rapidamente, porque o jeito como o gol do Witts veio impressionante, esse gol relâmpago até reviu o lance várias vezes para entender a movimentação dos jogadores para entender um pouco como foi pensada aquela jogada, mas é óbvio que tem muito mérito e um tanto quanto de sorte do Witts em acertar aquele chutaço no meio da rua e ajudou a Alemanha a ter o controle também muito a partir do que fez com suas peças, e aí acho que vale destacar a volta do Toni Kroos, que foi fundamental nessa administração do jogo, nesse papel que ele desempenhou no meio campo, a Alemanha tem bons jogadores em diferentes posições, tem opções jovens que chegam, mas às vezes não tem um encaixe tão óbvio, a gente viu ao longo dos últimos ciclos como montar uma seleção da Alemanha não era tão simples, até pensando em jogadores que se mantinham no time às vezes mais por nome do que necessariamente por desempenho. Dessa vez a Alemanha conseguiu corresponder aproveitando jogadores mais jovens num equilíbrio interessante com alguns caras mais tarimbados e encontrando esses caminhos, oferecendo uma maneira de jogar mais eficiente em que a França teve dificuldades de conseguir responder. E aí, além do Kroos, acho que vale destacar muito o Witts, porque, enfim, é o principal jogador da Bundesliga hoje, é um protagonista do Baileu Evercruz que tem tudo para conquistar esse título inédito e pode chegar em alta na Eurocopa dentro de casa, um cara que pode corresponder muito bem, enfim, participou de lances decisivos. Pensando nessa trinca ali de criação com o Nogan um pouco mais solto, como jogou dessa vez com o Andrish fazendo a proteção, foi uma alternativa interessante, até para aproveitar também o Musiala, que é outro jogador leve e aí algo que a gente discutia muito sobre a Alemanha era como às vezes o time tinha muitos jogadores, o time tinha muitos jogadores leves que às vezes não correspondiam. Um dos desafios do Nagelsmann é conseguir entregar, é conseguir encontrar esse equilíbrio e até pensando na defesa, a defesa entre Rudiger e Tau, os dois no miolo da zaga, são dois zagueiros bons, o Rudiger está em grande forma já faz um bom tempo, o Tau vem fazendo uma temporada grandiosa também com o Bayer Leverkusen, e aí falta encontrar um pouco esse encaixe das laterais, os laterais que correspondam um pouco mais, dessa vez com o Kimmich, o Mittelstadt, que parece o favorito para a lateral esquerda, o time também conseguiu dar essa resposta, então é assim, num momento bastante oportuno, ter essa Alemanha conseguindo corresponder, ainda que o time nesses fracassos recentes, em jogos mais problemáticos da Alemanha, não foi necessariamente quando pegou um time que poderia jogar dessa maneira mais simples, mais recuada, a Alemanha teve problemas em jogos em que precisou propor, foi por exemplo o que aconteceu contra o Japão na Copa do Mundo, que era um jogo em que a Alemanha não aproveitou o volume que teve de início e acabou exposta nos contra-ataques, então é uma Alemanha que também precisa descobrir diferentes maneiras de jogar para conseguir corresponder, especialmente nos jogos em que for favorito, em que tiver que ir para cima, então essa resposta contra a França é importante, porque a Alemanha também não, se for pensar em jogos competitivos, sobretudo, não tinha necessariamente correspondido contra adversários de mais peso, e aí o histórico da Alemanha na Liga das Nações é ruim, se a gente for pensar em eliminação na Eurocopa passada, mesmo que tenha jogado melhor contra a Espanha na Copa do Mundo ainda não conseguiu corresponder, então é importante encontrar esses caminhos, mas assim, é uma solução dentro de várias outras que a Alemanha precisa oferecer em diferentes comportamentos, em diferentes tipos de jogo. hoje é segunda-feira para quem está ao vivo com a gente, pode ser segunda-feira à noite, terça-feira de manhã, terça-feira no almoço, e é o último dia de data FIFA, a gente está indo embora, Felipe Lobo, você consegue me dar um destaque dessa terça-feira? Porque vai que o cara está ouvindo aqui, a gente não se ligou, que tem um jogo legal de tarde para acompanhar, tudo mais, dá um pan para a gente, dá um destaque, e o meu beijo, o meu abraço para você. É, dá sim, acho que, bom, além do Brasil e Espanha, tem os jogos decisivos da repescagem da Euro, que acho que são bem importantes, vai ser dividido entre Globo e ESPN, então os jogos vão estar lá nos devidos serviços, Star Plus e no Globoplay, GE, enfim, dá para se dividir nesses daí, tem um curioso que é o Chile, até estou tentando abrir aqui, como a internet não está rolando, mas vai ter um amistoso do Chile, é contra a Alemanha, vocês lembram? É França. É contra a França, a Alemanha, França e Chile, que é curioso até porque a gente teve umas surpresas, né, para o Chile vencer o jogo, né, no amistoso que fez, então vai saber, né, o que vai acontecer aí com essa França, tem que ver se o Griezmann volta, né, o Griezmann seria, fez falta, faz falta, né, acho que ele não deve jogar. E o jogo vai ser no Dome e está sendo vendido muito a imagem do Alex Sanches, né, para promover essa partida. O Chile venceu a banha do Silvinho, né, que já está basicamente rebatizando o país, mais, né, mas foi 3x0, né, foi um resultado bem, bem, eu até citei nas dicas da KTO semana passada que talvez vai ser a pena apostar na Albânia, né, mas levou 3x0. E uma observação, nas apostas deu tudo errado para mim, só da Itália que eu acertei, porque as outras duas, o Brasil ganhou e a França perdeu. sobre a repescagem da Europa, da Eurocopa, Geórgia contra a Grécia, Ucrânia contra a Islândia, País de Gales contra a Polônia, se você está esperando ir e volta, não tem ir e volta, correto? É. É jogo único. é jogo único. Então, se você gosta de jogo único, de mata-mata, prato cheio, você tem 3 jogos valendo o marco. E a Ucrânia joga na Polônia e a Polônia joga no País de Gales. E o País de Gales. Só uma coisinha sobre camisa, tem uma especulação que saiu na Kicker, que é um veículo relevante da Alemanha, que o Brasil e a França são os próximos que podem trocar de fornecedor também, porque como a Adidas perdeu, a Adidas perdeu a Alemanha, que era a sua principal seleção, vai ter dinheiro aí, digamos, em caixa, e a Nike está gastando muito, vai pagar 100 milhões de euros por ano para a Alemanha, que é bastante dinheiro, três vezes mais do que paga para o Brasil, por exemplo. E, evidentemente, o Brasil vai querer algo similar para renovar. Dificilmente a Nike vai pagar, então, talvez, o Brasil esteja na... O contrato vai até 2026, os contratos, normalmente, eles fecham por ciclo de Copa. E a Alemanha também, então, é possível... É a partir de 2026. A Alemanha também vai até 26, e a França também acaba em 26. A França é Nike, o Brasil é Nike. Está se especulando que como a Nike gastou muito para ter a Alemanha, talvez perca a França e Brasil. Seria interessante. Eu gostaria de ver a Umbro de volta, que eu gostava dos uniformes da Umbro, mas acho que não vai rolar que a Umbro não tem caixa hoje em dia para concorrer com Adidas e Nike. É curioso que a Nike vai onde mais dói, porque tirou a Inglaterra da Umbro e a Alemanha da Adidas. Mas é que a Nike teve aquele negócio de comprar a Umbro, tirou vários times da Umbro para virar a Nike, depois vendeu a Umbro de volta. Então, tem isso aí também. E o curioso seria a Alemanha passar de Adidas para a Puma, porque aí a gente sabe que essa briga de irmão... Mas aí ele... Acho que eles não quiseram uma guerra civil, então foi para a Nike. Veremos o Brasil de Superbola. Eu confio. Beijo, Matias. Já pensou. Beijo. E lembrando, a gente não falou para o público ainda, mas o próximo episódio do Meio Campo vai ter uma dose de saudosismo, porque a gente vai fazer na quinta-feira por conta do feriado. Feriado santo, né? É. Temos um feriado santo. Um beijo para você, Mati. Beijo, Stein. Até quarta. No teu caso, até quarta, porque eu vou te encontrar em São José dos Campos. Beijo. Beijo. Até quarta às oito horas da noite e Santa Paralaxe, né? Só tem que agradecer a Paralaxe e todos os seus efeitos no futebol. A Paralaxe é maravilhosa. Foi uma tarde e noite gostosa de bola por causa dessa Paralaxe. Eu estava muito feliz com o Hendrick, aí eu fui ficando estressado, estressado, estressado. O Nicolas não acerta uma bola, o Serafim não acerta uma bola e sai, sai, sai. Aí eu sim, 49 do segundo tempo, o Bruno Bonsante. A Paralaxe salvou o São José. Beijo para você. Beijo, até quinta-feira. Você gosta da Paralaxe? Não tenho opinião. Ah, eu estou boiando na sexta-feira. Não, Paralaxe é o ângulo do impedimento ali, quando você vê na TV, parece que está... O gol do Japão na Copa do Mundo. Ah, sei. Não parece ser algo que desperta sentimentos positivos ou negativos nas pessoas, né? Isso é algo que existe. Tipo, você gosta da gravidade? Quando ela beneficia o seu time... Quando ela beneficia o seu time, ela é boa. Ah, tem gente que seria contra a lei da gravidade se fosse possível. Valeu, gente. Quinta-feira, então, a gente volta com uma edição nova do podcast Meio Campo. Curta a gente nas redes sociais. Fale para os seus amigos e amigas sobre esse podcast, se você acha que eles tendem a gostar. Podcast, principalmente, o independente, aquele que o Spotify não põe na vitrine, precisa do boca a boca. Valeu? Tchau, tchau. Valeu, gente. Valeu, pessoal.